bom então vamos lá pessoal eu vou plantar aqui colocar essa orquídea olha bem bonita o vaso aqui já tá bem seco não tá marcando sequinho bem permeabilizado e eu faço como eu vou colocar umas pedrinhas no fundo né como ele não tem furo para ele ficar como uma drenagem embaixo essa daqui e ela ela tá plantada aqui com casquinhas de coco né aqueles bloquinhos de coco e eu só vou transferir para cá e preencher em volta e só e vamos lá para você ver como vai ficar olhei pessoal já coloquei as pedrinhas só para ficar mesmo fundo e agora eu vou colocar a orquídea então vamos lá pessoal né tá ficando escuro já e aqui a minha iluminação não é muito boa então só chacoalho aqui um pouquinho tiro né ó tem pó de coco casquinhas de coco eu coloco aqui e vem com ela e abaixando bem né para ficar bem é bem baixinho e agora vou preencher em volta e esse substrato com a orquídea mesmo e essa daqui é um oncídio só coloco cascas só para preencher em volta não enche até o topo e aí e aí e aí e aí mas fica bonitinho misturar deixa eu pegar mais um pouco ali então é isso pessoal, finalizado olha como ficou olha o vaso brilha, ficou bem liso vou dar uma sombra investindo tomo transformato 攫 Se inscreva no canal.